Depois de décadas ausente, a representação do Alto da Paixão pela população de Vilar de Perdizes regressou em grande. Num local adaptado ao pormenor, uma tarde magnífica de primavera e um elenco de classe estavam todos os ingredientes reunidos, para que se passasse uma tarde de Sexta-feira Santa inesquecível. Para Orlando Alves, é com enorme satisfação que vê o renascer desta tradição na aldeia de Vilar de Perdizes. A reedição de uma representação que já se não fazia seguramente há 20 anos e onde toda a comunidade de Vilar de Perdizes se envolveu e trabalhou afincadamente durante vários meses. Culminando-o hoje com esta representação, aqui neste sítio maravilhoso, aqui sobranceiro à aldeia de Vilar de Perdizes, e que atraiu a curiosidade e a presença de muita gente, portugueses e espanhóis. Foi um momento de reflexão interior muito grande e próprio desta época da Páscoa, em que todos nós procuramos refletir um pouco sobre o sentido da própria vida. Celebrou-se hoje aqui uma das histórias maiores porventuras escritas por mão de homem, e que é o Novo Testamento, e que é a Bíblia, e celebrou-se aqui com esta representação magnífica que envolveu toda a comunidade de Vilar de Perdizes, que está de parabéns, estão todos parabéns, e que as forças lhe não faltem para continuar a apreciar, ou para continuar a representar esta peça tão magnífica e neste sítio tão bonito. Que em nós não se vê, vós outros limpos estáis, na verdade sabereis meus feitos filhos nesta hora, exemplo em mim tomareis, e uns ao jogo vos lavereis, como eu vos fiz agora. Vós a mim chamais, Senhor, bem dizeis que eu o sou, e sabei que o maior servirá o seu menor de vontade e coração. A virtude da humildade é caminho para os céus, onde há amor e caridade. Sabeis certo e em verdade, que lá é Senhor e Deus. E das virtudes que são, a maior é a caridade. Esta é tudo em perfeição, tende a voz no coração, em-me inteira verdade. O que mais vos encomendo, filhos meus, vos pôr-se-ão, Aos quais vos estou dizendo, que não os deixeis gemendo sem alguma refeição. Ora, filhos, quero ir, convosco ver minha mãe, E dela me despedir, ainda antes de partir para o reino do meu pai. D Andando, A CIDADE NO BRASIL O paroco de Vilar de Perdiz estava orgulhoso com todos os seus paroquianos que conseguiram com esta organização e com o apoio do município arrastar milhares de pessoas à sua paróquia. Que ensaiaram desde novembro, que quando vem esta gente toda transformam-se em verdadeiros atores. Foi um prazer e foram noites muito bonitas de encontro, de convívio, de conhecer as pessoas e de perceber as capacidades que estas pessoas têm para representar. Estar-lhes no sangue. O Pilar de Perdiz tem o ato da paixão no sangue. Digo a vossa senhoria, vi tantas coisas de Cristo, que se muito vai com isto, por demais já seres pia. É tudo o que escrito está? Só isso não pode ser. Nem tempo e lugar nos dá, nem papel tanto aí há em que se possa escrever. Faz milagres tão evidentes e faz maravilha tanta. Faz obras tão excelentes que reina a boca das gentes, se diz gente garganta. A senhor dos elementos, planetas celestiais, obedeçando-lhe aos ventos, sol, lua, enfermamentos, serpentes e tudo mais. A mestre das escrituras, declara segredo os seus, no cabito da criatura, depois da lei da natura, em gentios e judeus. Como o falas tu, é senhor? Parece que de liés. Falo, que nunca te ouvi, nem dos passados ouvi, desde Adão até Moisés. Falo, que se muito vivo, este homem olhar de senhor, temo que ainda nos expri, segundo notícias tivo, descrivas e sabedores. Oh, contínuo, hoje andei, detrás dele com grande paixão, e da volta que o achei, onde agora o deixei, detrás do rio Cedão. A bem, conselho-me a duro, e dai-lhe o breve despacho, que este caso é muito duro, com maldade não prejuro, e contra eu, certo, não acho. Sobre a continuidade deste evento, que o adjetivou como o evento cultural do ano, realizar-se-á com regularidade, depois desta agradável disponibilidade, por parte da população portuguesa e também da vizinha galiza. Mas não no próximo ano, isso temos que combinar todos, mas regularmente iremos fazer o ato da paixão. Significa que, eu disse-o no princípio, a idealidade ao investir nas pessoas, e nas pessoas de Idade Perdizes, e nas pessoas daqui, mostrou que nós conseguimos fazer coisas muito bonitas. Claro que todas as outras iniciativas são boas, mas esta seguramente é a melhor. É o evento do ano, da cultura. Muito, muito, muito. Esperava muita gente, mas não tanto. Estou muito contente, muito contente. Vilar, estado de parabéns. Para os visitantes vindos de todas as direções, elogiaram a iniciativa e também a representação de excelência, que tiveram a oportunidade de assistir. Parece-me que foi uma ideia interessante, é mais uma iniciativa valiosa para o Conselho de Montalegre, depois da Feira do Fumeiro, da Sexta-Feira 13, da Semana do Barrosão em Salto, aqui o Auto da Paixão em Bilado, Perdizes. É outra iniciativa com muito valor. Esperamos que venha para ficar. Eu desloquei-me de Salto, andei-me cinquenta e tal quilómetros para vir assistir, estou a gostar. Queria realçar o trabalho destes atores, que deviam ter muito sacrifício, muitas horas de trabalho, para estarem aqui a fazer esta representação tão boa e tão digna, que valorizou o nosso Conselho, que vai, tenho a certeza, correr mundo, e que é mais um, pormos o nosso Conselho no mapa de Portugal e da Europa. Nós de Salto trouxemos um autocarro de gente, pessoas que quiseram vir, viemos a acompanhá-las, e estão aí também com interesse a assistir a esta representação. Foi bem escolhido o local, está bem enquadrado, aqui por cima da aldeia de Bilado Perdizes, tem uma vista magnífica, o dia também ajudou o sol, este sol que nos veio aquecer, a toda a gente, acho que correu tudo bem, Deus, o Cristo, também quis um dia bonito para ele, quis ser bem representado, e também ajudou, também colaborou. Estamos todos de parabéns, está de parabéns a Câmara, a Bilado Perdizes, a Associação de Bilado, e o povo todo que aqui veio, e sobretudo os atores, que representaram magnificamente esta cena da Paixão de Cristo. Está muito bem conseguido, está um cenário espetacular, muito bem acabado, muito bem feito, as roupas das pessoas, das personagens muito bem retratadas, e juntou muita gente, está ótimo, está espetacular, e o tempo também ajudou, está tudo ótimo. A representação também é de boa qualidade, os textos muito longos e muito bem decorados, está perfeito. Em todos os planos, tanto a nível de costura, de decorarem textos, de arranjarem aqui esta parte toda. É o renascer de uma tradição importante, que já havia aqui em Bilado Perdizes, não é? Que se perdeu, com muita pena durante estes anos, e que hoje se aproveita este cenário natural, magnífico, aqui com a aldeia de Bilado, atrás de nós. E que realmente, quer dizer, se vê que as tradições cristãs, até do povo, acalto não se perdem. Nós temos aqui centenas de pessoas a assistir à representação do Alto da Paixão, muito bem representado pelas pessoas aqui de Vilar, e creio que isto é também uma maneira de trazer e envolver as pessoas da própria aldeia, no sentido de fazer uma coisa realmente bonita. Diria até, olha, uma coisa cristã. Já vinha, éramos anteriormente, quando o faziam antes. Há muitos anos? Pois já, e bastante, sim. Já por aí quase 18, 20 anos, quizás, sim. E há vindo muita gente? Muitos, sim. Vimos, a filha, o eixo, o neto, irmãos, e, bueno... E vizinhos, não? E vizinhos, isso é. Ha estado estupendo. Muito bem. O sangue corre até no seu próprio palácio. O mesmo tempo de cião está manchado com o sangue de justos, sacarias, e com o telos, oh Jesus, manchar-se-á o crume de volta, e por essa roça de insultuosos, de fretecidas, de abazucos e assassinos, queres sacrificar-te? Meu Deus, cumpra-se a tua vontade. Só que, para te convencer, não bastam os crimes célebres que cometão-se a maldita roça que tu queres. Já dirijo os olhos para a moderna Roma, que encontrarás sangue, como em toda a parte. Rámulo, mata seu irmão Rémulo. Não me apontado, faz-se adorar pelo seu povo. Tu-lhe o estilo, mais que o homem, é o novo serval que alagra a solteira o seu reino. Estarquilo Brisco, ajunta do povo da sua república, e morre nas mãos de seus filhos. Rópio Cláudio, apaixona-se brutalmente pela casta Virgínia, e não podendo conseguir uma camisa, manda-a degolar numa praça pública na presença de seus pais. Júlio César, morre nas mãos do mais querido dos seus amigos. Augusto Marco, António e Lépido sacrificam seus parciais, porém reinam juntos e demoram-se mais tarde. Para o Padre Fontes, é o recordar de décadas passadas, onde a fama da representação do auto da paixão de Vilar de Perdizes reinava por todo o país. Nosso citou, pela Páscoa da Resolução, a tradição de Vilar de Perdizes, de realizar o ato da paixão, a sexta-feira santa e tudo está a postos para que este espaço, que a Câmara melhorou, organizou e beneficiou para podermos estar aqui comodamente a ver um espetáculo diferente, a aldeia ao meio, o Laruca ao fundo, que aqui mais de um milhão de pessoas que deliram, riem, cantam, choram, emocionam-se, aplaudem. Estes atores, que são à volta de 100 atores aqui da aldeia, quase todos os homens, mulheres, apenas a Madalena, a Nossa Senhora, a Madalena, a Madalena e a Madalena e a Mulher de Pirates e as Campinas, a Madalena e as Treтоis de Representatives e outras mulheres o Brasil não fazem papel praticamente nenhum. Todos estes atores fizeram desde dezembro praticamente de novembro, uma vez que se livram ensaios e hoje revisa-se com este aparato todo que estamos a ver um dia de sol maravilhoso fresquinho ao mesmo tempo que provocou a visão de toda a gente aqui do Conselho da Galiza e há alguns visitantes que estão por aí a saborear este dato esta tradição de poesia medieval popular, em rima de um padre Francisco Vaz de Guimarães do século XVI e que fez desde a aldeia um chamariz internacional já há mais de uma centena de anos e não transferes a roça não morrerei por eles Jerusalém, Jerusalém prepara-te para presenciar a morte do justo a sua dor será imensa a sua agonia drogosa e a sua morte cruel rei seu sangue purificar o género humano e mós apóstolos de Jesus cuja feina balada vos leva após o espaço de vivir maestro preparai-vos para o futuro martírio que vos espera vós sereis a semente cristã que se derramará pelo campo do universo mas a vossa morte será terrível cruel a memória mais viva que há daqui mais antiga de 1945 já há aqui uma ligação histórica talvez este ato tenha nascido com o passo de Virar Pelíse o passo tem uma capela chamada igreja capela Santa Cruz Santa Cruz de Jerusalém e esta capela era do século XVI depois foi destruída e feita a outra já há mais de anos do século XVIII e desta capela nasce a dia sacra os passos da cruz da paixão de Cristo até à igreja é provável que esta capela Santa Cruz e os donos do passo não sei mas era a família mais nobre e mais iludita tenham trazido o texto e facilitado o ensaio e a representação em Virar Pelíse deste teatro que não é exclusivo de Virar Pelíse mas praticamente Bilhais Valpaço Chaves Bragança Miranda são terras onde este teatro fazia isso fez durante muitos anos e hoje ainda perdura de algumas vilas e cidades transmutas Senhor não te retires se eu me conceder o que te peço já que presenciaste a minha amargura já que Deus te concede o dom da palavra por um momento o meu sangue esmaltará desde esta noite as tuas folhas e essas três manchas as juntarei à minha coroa de espinhos que há de cingir-me amanhã na cidade querida dos profetas e ao perfume delicado dos lírios do Val do Zabolão senhor senhor bendito Sérgio esta peça de teatro à memória dele desde 1945 hoje é distribuída uma fotografia que eu tenho aí de um livro que citei em 1970 quando o ato foi feito aqui em Virar Perdizes ali naquela encosta na casa do Cândido e eu tentei saber os anos de que há memória e tenho aqui um folhetinho que ainda não está bem acabado atores do ato desde 1945 56 70 76 82 88 97 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 há aqui 8 atuações e se for de 10 anos são 80 anos dentro deste ato fomos também em 97 fomos à Almada Amadora foi a maior representação numa cidade com a capital em Lisboa pago pela Câmara da Amadora foi um teatro muito bonito também num cenário com lago com jardins muito bonito os atores que eu escolhi aqui nomes o Neldaeira que se chama o Renato o Parafito que fez de Cristo a Rita mãe do Rito que fez de Senhora João Vidinha fez de Judas não estejamos aqui mais o Manuel Botelho que está paralítico na América também fez de Judas o Cristo da família das Cristas há uma família chamada Cristas porque o pai delas teria sido Cristo há algum ano António Leutério também fez de Cristo Paradeiras Manuela Riquete a Cristina Fonseca fez quatro vezes Danás Lucinda Vidinha fez Senhora José Botelho fez Mulher de Piratos e Centúrio Ana Luzena fez também Mulher de Piratos o Cinco fez Espia o Pisco fez Espia o Labrador fez Espia António Alves fez Peregrão e Discípulo e estamos a tentar fazer a recolha dos nomes de todos os que já morreram e que foram lá todos os outros anos e também os que estão vivos e que estão a fazer e que estão a orar aqui a teatro Ajudas se vem chegando com tanto poder de gente Esta é a hora quando a mim desgrave o pendente Diz Redentor não me compra parecer que todos vão dizer ali vai ver o traidor ó senhora marroada que é que de mim direi quando for desinformada de uma traição provada com que olhos me olharei joel tu não me ajudas a chorar o meu desamparo como o dedor não te muda em viver pior que Judas e de Judas serei chamado ó Pedro ó Pedro que te farei a tua grande paixão que remédio te darei como te consolarei se em mim não cabe razão olha que disse o Senhor quando os pés nos lavou aquele que maior for que servisse ao menor e assim o encomendou pois tu como o mais velho na idade e no saber não já estará o conselho pois quebrado seja o espelho em que nos havíamos de ver também deverás olhar o que o Mestre te dizia quando ao Pai foi orar o que havias de negar três vezes neste dia e mais disse que seria de todos amparado e que nenhum ficaria desta sua companhia com que fosse consolado para Humberto Ferreira estreante nestas andanças de teatro caracterizou a sua participação como uma experiência muito enriquecedora os ensaios começaram no mês de novembro mais ou menos então agora era todos os sábados das nove das noites mais ou menos à meia-noite e foi uma experiência bonita eu fui soldado uma experiência bonita é uma coisa que aprendi que nunca tinha feito e era longo depois de décadas ausente voltou a Vilar de Perdezes a representação do alto da paixão de cristo uma tarde sexta-feira santa bem passada por milhares de visitantes que não quiseram perder ou ressuscitar de uma tradição bem marcada nesta aldeia fica a promessa de que se não for todos os anos será com regularidade que esta representação terá lugar num local magnífico onde os atores da aldeia de Vilar de Perdezes encantaram todos os visitantes que por aqui passaram de Vilar de Perdezes de Vilar de Perdezes de Vilar de Perdezes